rangers humanos olha quem voltou mano eu tive que gravar um vídeo depois dessa eu sei que eu tô tô com dificuldade para gravar vídeo mas depois dessa eu falei vou atualizar o canal cara olha o jogo que eu peguei não isso aqui não é um jogador olhando uma cabra assim eu sou a cabra é o gol simulator gold fala sei lá mas ó se liga velho se liga olha olha a vida caraca cara me levou pro limbo que que isso corre vai corre que massa velho eu tava louco pra por esse jogo tinha visto o trailer em algum lugar até achei que era mentira mas olha aqui velho mano que massa que massa filho de morto ai morri tomou tudo morto não tô vivo tô louco balambeu alguma coisa louco nossa vou ter que subir ali o que que isso olha que jogo de skate o que mano o negócio é igual de simulator é legal subir lá vamos subir sabe cabrinha sabe é uma cabra que que é isso aqui não sei mano mas que loucura velho eu não joguei nada nisso aqui eu só sei ouvir os comandos e não vou ter que gravar o seguinte galera para quem não sabe ainda é eu morava em bidim agora voltei para são paulo por enquanto na casa que eu ia ficar tem gente lá eu preciso esperar o pessoal sair para eu mudar só por enquanto eu tô na casa da minha avó num quarto tá tudo as coisas muito lado assim tá ligado e é difícil gravar é narrar jogos na casa da vó né é ela vai achar que a gente é louco vai chamar a escravo isso eu não sei tanto evitando mas eu aproveitei que ela dá uma saídinha e que eu tô com esse jogo maravilhoso e foi vamos que vamos né vamos aproveitar enquanto ela não chega mas que que é isso velho que loucura não a velho que louco dá para dar um pedido nesse colchão de dar um pedido colchão que não quem nunca deu uma pedindo colchão vai dar uma vida isso gostoso então vai vamos lá dá uma tampulinha aqui e não deu certo vamos subir a escada ela sobe a escada olha que loucura vamos eu quero subir essa escada para você ver sentir o drama sentiu o drama do negócio olha ali que que isso cara tá com problema tá com epilepsia que que isso caraca velho que loucura ah ah mano que diversão velho que que é isso que que aquilo que roubou ali da hora que eu chego ali não sei velho que loucura ah não tem como descer ali ó velho que que da hora sabe que você pula ali só tem um jeito de saber né vamos lá caraca velho ninguém segura a cabra vagabunda dos dedos do zebu não é coisa de deus não eu ganhei o ponto fazendo de outice com a cabra velho eu tô preso é bug não é bug cara esse jogo não tem bug caraca velho tem tá ligado que que é isso um troféu troféu de cabra peguei o troféu nem sabia disso cara esse jogo jogo já é com certeza melhor que o jogo do rambo caraca velho que massa beleza tive o baixo que que é que lá vamos lá será que eu consigo derrubar isso aqui não fazer direto e a cabra imortal velho cara que massa velho se liga na música se liga no som no drama Opa vocês vão esconder tem troféu nessa bagaça velho que da hora eu não sei qual que é o sentido desse que é esse jogo tá tô só jogando simplesmente falando pedindo vai vai dar um limite Epa que isso e que isso que eu vou falar vou falar e capotei calma levanta que levanta calma vamos lá vamos ver eu vou correr segura nele na língua se apertar o e já para jogar lá só que joga não solta solta não ó a gente não atropela o meu amigo aqui o da lambitira ele vai dar lebitinha ui lambi lambi o queixo lambi o queixo lambi o queixo hahaha vou falar garagem o que que isso que isso cara ou vou entrar na casa da porta aberta não deixa a porta aberta você tá louco deixa a porta aberta aqui comigo solta aqui velho que isso que eu quero levar essa bola para fora opa eu lambi o negócio errado lambi o negócio errado ficou uma frase meio estranho vamo lá vai acabar o que que é isso bigots combo easy o que que é isso o zumbi vem aqui o que é isso papai tô um pouquinho desastrado galera ou bem comigo você vem comigo você vem comigo para galera ver com a galera uuuh vamo lá no futuro aqui vamo ver uh vem comigo deixa eu ver aqui eu acho que aqui é o lugar que eu comecei não lembro eu tava aqui eu moro aqui eu sou o dono daqui ok o cara tá me encarando ali você é louco mano vai me encarar Toma aí, ó, na cara, mané. Ai, quebrei o pescoço. Uh, vou subir aqui, que da hora. Velho, não liga não, que eu tô meio louco com esse jogo. Cara, que jogo da hora, velho. Que jogo da hora, velho. Lembrando que eu vou ler aqui o Rambo. Jogo do Rambo. Cadê meu troféu que tava aqui? Caraca. E você que tá olhando? Você tá olhando? Toma uma na cara também. Vem, vem. Te puxei pelo braço. Opa, travou. Te puxei pelo braço. Deixa eu levar pra lá, ó. Deixa eu levar pra lá. Nas loucuras. Hum, pessoas se divertindo. Se divertindo, eu não gosto de pessoas se divertindo. Então, toma! Toma! Que que isso? Você vai fugir de mim. Volta aqui. Aqui é uma corrida, por isso. Toma, vem comigo. Caraca, dá uma cabeçada no carro, velho. E você, por um telefone? Vem. Opa, te peguei. Minha língua tem veneno. Você perdeu seus movimentos. Ai, caraca, velho. Opa, fingi de morto, mas já tô vivo. Caraca, velho. Que jogo massa, velho. Nunca me diverti tanto num jogo assim. Que da hora. E ele tá comigo, ó. O que que tá comigo que tá com Deus? Vamos lá. Opa, não vou entrar nesse breu não, velho. Opa. Hum, ia deixar ele ali na pista pra ser atropelado? Porque eu sou uma pessoa muito boa de coração com o jogo. Por que que você tá morto aí? Não sei não. Opa. Uá. Uá. Sai do telhado, velho. Velho, eu vou dar um beijo na boca da pessoa que inventou esse jogo, velho. Eu não ria assim há muito tempo. Caraca, velho. Que massa. Coffes tem, estúdios. Opa, adoro um estúdio de café. Café. Opa, sem querer, galera. Opa, eu tô atrapalhando. Tô atrapalhando. Caraca, velho. Olha ali. Sinistro aí, velho. Essa tecnologia com teclado invisível. Se liga, se liga. Opa. Opa. Vou jogar o Street Fighter aqui, ó. Vamos lá. Será que dá pra pular pela janela? Ih, não dá. What the fuck? What the fuck's going on, motherfucker? Vamos lá. Beleza. Uma bike. Opa, vem comigo, vem comigo. Não é comigo, não. Não curto muito bike, porque eu sou uma pessoa que não gosta de esportes. Vamos lá. Então vai. Cara, eu não sei pra onde eu vou. Tem muita coisa aqui. Opa. Opa. Mas sabe, meu pé. Manifestações. Político. Ah, não é político. Não pode ser. Ah, eu adoro. Adoro político. Adoro político. Adoro político. Vem cá. Ai, que eu adoro político. Tá escurando. Pega essa bola. Uh, dá a cabeçada na bola. Que que é isso, cara? Deu um mortal escarpado aqui. No pênis. Opa. Eu não posso falar isso no meu vídeo, cara. Essas placas é bem sinistra. Vamos pra lá. Eu vou ter que fazer uma série disso aqui. Cuidado. Famílias felizes. Adoro. Vamos lá. Opa. Churrasco. Adoro churrasco. O que? O bife? Dá pra comer o bife? Dá pra comer o bife? Dá pra comer o bife? Não dá. Ai, caçamba. Não prendi. Eu morro, cara. Eu morro. Eu morro. Vamos fazer uma cabra assada aqui. Que que curte. Solta esse aqui. Olha o bife aqui. Esse é o bife que eu quero. Epa. Vou levar o bife pra lá. Ninguém pega o meu bife. Vamos lá, bife. Vamos lá. Vamos dar uma vôleia aqui. Mas de novo. Será que só tem essa coisa? Essa tela assim? Deve ser só isso. Mas cara, que da hora, velho. Vamos parar o vídeo por aqui. Queria só mostrar pra vocês mesmo. Minha felicidade de poder estar jogando esse jogo da hora pra caramba. Goat Simulator. Goat. Goat. Sei lá como fala. Mas é divertido. E eu vou levar minha carne, cara. Porque a carne é minha. Você. Você tá olhando minha carne? Você tá olhando minha carne, vagabundo? Sai daqui, ó. A carne é minha, mano. Sai fora, mano. Bom. Então vamos lá. Bom, pessoal. Como eu tô em São Paulo. Se alguém me conhecer na rua, pode falar comigo. Não tem problema. É... Um dia desses, um atendente do Starbucks me reconheceu. Falou comigo. Valeu se você assiste o vídeo. É... Pô, pode falar. Não tem problema. Não vou ficar canhado não, cara. Eu sou uma pessoa do bem. Eu sou uma pessoa... Eu só não gosto de político. O resto, tudo bem. Tudo bem. Então falou. Fica aí com isso. Ô, troféu. Que se queria... É só habilidade de achar troféus sem querer. Fica aí com o retinho do vídeo. Até o próximo. Não sei quando. Assim que eu conseguir mudar. Espero que vocês entendam o meu lado. E falou, pessoal. Faca, seres humanos. Até mais. Olha, reboladozinha. Reboladozinha. Pra acabar o vídeo. Delícia, senhora. Adão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho